O herói da sua vida não vai aparecer não, o herói da sua vida é você, sua vitória não vai vir de fora não, vai vir de dentro de você, pare de ficar esperando o super herói porque não vai aparecer, é mais fácil aparecer quem vai te atrapalhar, o herói da sua vida é você, você é o herói da sua vida, pare de ficar se diminuindo porque Deus não gosta disso, mas eu não tenho condições, eu não tenho estudo, mas Deus escolheu você, e se Deus escolheu você, Ele é que tem condições, não está contando com a sua condição, Deus não busca ninguém pela condição, Deus escolheu você para trabalhar com você, quando você entender que não é o homem que fala com você aqui, Deus está usando o homem, mas é Ele que está falando com você, quando você entende que é Deus, então você tem força para partir para cima e vencer, mas enquanto você acha que é o homem sua vida não muda, é esse espírito incrédulo que Deus quer tirar de dentro de você, é esse espírito mole ter oportunidade na nossa vida que elas surgem e passam rápidas, ou você agarra ou você perde, mas se você tem um espírito mole, você fica deixando as oportunidades que Deus te dá passar e outros abraçam e Deus não pode fazer nada.